Hoje vamos fazer esse pão que fica pronto em menos de 5 minutos Eu cozinhei uma batata doce pequena E vamos amassar Agora é só adicionar um ovo Uma colher de sopa de açúcar Duas colheres de amido de milho Em uma frigideira Uma colher rasa De margarina Agora vamos esperar dourar um lado e virar para dourar o outro Agora vamos virar para dourar o outro lado Que delícia, bem sequinho Obrigada por assistir e até o próximo vídeo